Os alunos do segundo ano, vamos para a nossa vigésima aula de matemática, o assunto aula de hoje, exercício de prisma parte 2. Exercício de prisma parte 2. Exercício 1. Um recipiente, na forma de um prisma reto de base quadrada, com 8 centímetros de lado, estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 mililitros, conforme mostra a figura. Sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é 960 mililitros, então, após a retirada dos 160 mililitros, a altura H da água restante dentro dele em centímetros será de letra A, 12, letra B, 11,5, letra C, 11, letra D, 13 e letra E, 12,5. Resolução. Foi dado que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro e que a capacidade de massa do recipiente é de 960 mililitros, ou seja, 960 centímetros cúbicos. Para calcularmos o volume de um prisma, devemos multiplicar base vezes lado vezes altura. Repare que já sabemos o volume. Vamos utilizar a forma para chegarmos à altura. Base vezes lado vezes altura, que é igual a 960. 8 vezes 8 vezes altura, que é igual a 960. 64 vezes altura, que é igual a 960. Altura é igual a 960 sobre 64. Altura é igual a 15 centímetros. No sólido geométrico em questão, o volume é proporcional à altura. Vamos calcular em porcentagem quanto o volume foi reduzido. 800 sobre 960, que é igual a 5 sobre 6. O novo volume é 5 sobre 6 do volume total. A altura também deve ser nesta proporção. 15 vezes 5 sobre 6, que é igual a 12,5 centímetros. Resposta, letra E. Exercício 2. Uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária, com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicada na figura. A área total da lona usada na montagem foi 252 metros quadrados, correspondendo à frente, ao fundo, as laterais e a cobertura. A altura lateral X deve ter essa tenda média. letra A, 3, letra B, 3,2, letra C, 3,5, letra D, 2 e letra E, 4. Resolução. Área das duas laterais, que possui formato de retângulo. A é igual a base vezes altura. Então, 2 vezes 12 vezes X, que é igual a 24. Área do teto, dois retângulos. 2 vezes 5 vezes 12, que é igual a 120. Área frente e atrás, onde temos quatro trapézios. A área de um trapézio é o produto da altura pela média das bases. 4 vezes 3, abre parênteses. X mais 7, fecha parênteses, isso tudo dividido por 2, que é igual a 6X mais 42. Daí, 24X mais 120, mais 6X mais 42, que é igual a 252. 30X, que é igual a 252, menos 120, menos 42. 30X, que é igual a 90. X é igual a 90 sobre 30, que é igual a 3. Resposta, letra A. 3. A figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto. Supondo que L é igual a 2 centímetros e H é igual a 5 centímetros, qual é o volume dessa embalagem em centímetros cúbicos? Letra A, raiz de 3 centímetros cúbicos. Letra B, raiz de 3 sobre 2 centímetros cúbicos. Letra C, 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Letra D, 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. Letra E, 3 raiz de 3 centímetros cúbicos. Resolução. O volume de um prisma pode ser calculado multiplicando-se a área da base pela altura. Como a base é um hexágono regular, podemos calcular a área através da seguinte forma. A área da base é igual a 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. A área da base é igual a 3, vezes L ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. A área da base é igual a 3, vezes 4, raiz de 3 sobre 2. A área da base é igual a 6, vezes raiz de 3. Calculando o volume do prisma Volume é igual a H vezes a área da base V igual a 5 V6 raiz de 3 V igual a 30 raiz de 3 centímetros cubo Resposta letra C Obrigado, até a próxima aula